Olá, nesta quinta-feira o tempo será claro a parcialmente nublado, congeada na fronteira oeste, Campanha, Serra do Sudeste, Planalto e Serra do Nordeste. Nas demais regiões, névoa úmida no decorrer do dia. As imagens de satélite mostram que não há nuvem sobre o estado. No Vale dos Sinos, há predomínio de sol na maior parte do dia. A mínima será de 5 e a máxima de 20 graus. No Paranhana, o dia será ensolarado. As temperaturas ficam entre 7 e 20 graus. O sol aparece também no Vale do Caí. Lá, a mínima será de 6 e a máxima não ultrapassa a casa dos 20 graus. Na região das Hortências, períodos de sol intercalados com nuvens. As temperaturas vão ficar entre 3 e 15 graus. No litoral, deve fazer sol durante todo o dia. A mínima será de 15 e a máxima de 18 graus.